É Ale, é meu, é Altoás, é Altoás, é Altoás, é Altoás, é Altoás, é Altoás. Lembrando que tem festa do DJ no próximo mês, dia 9 de dezembro, a gente não pode perder de jeito nenhum. Ai, eu quero. Dia 9? Dia 9, fala aí, fala aí. Cíntia frequentou muito a Boat Milene, tu lembra a Boat Milene da La Coap? Essa é a antiga, Paulinha, essa a Milene. De 90, de década de 90, então tá tudo bom.